INTRODUÇÃO Oi gente, sejam bem-vindas e bem-vindos ao vídeo aqui neste canal. Meu nome é Jaqueline Vão Sigue, sou maquiadora há muitos anos e há muito tempo atrás já criei conteúdo de maquiagem para o YouTube. Retomei agora com esse assunto que eu amo, que é maquiagem, beleza, cosméticos e afins. Eu sou apaixonada por este universo e estamos aí. Hoje eu quero falar de um produtinho maravilhoso. Já estou dando spoiler que eu gostei do produto, que ele está aprovado, porque eu já usei, não é vídeo de primeiras impressões, eu já usei. Vou mostrar a embalagem aqui para vocês. Gostar certo? O corretivo da nossa diva maquiadora maravilhosa Charlotte Tewary. É, 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 olha aí. Esta é a embalagem. Vou mostrar direito? Esta aqui é a embalagem do corretivo. Olha só que bonito. Ops. Super lindo. E eu vou contar um pouquinho mais deste corretivo, o que ele promete, se vale a pena o investimento. Porque não, não é um corretivo baratinho, é um corretivo de milhões. E o que este lançamento aqui promete? Primeiro que ele tem uma gama de tons muito boa, 30 tons. Vai atender diversos tipos de pele. E ele promete simplesmente seu corretivo tudo em um. Ele vai corrigir, uniformizar, iluminar, deixar a sua pele mais radiante. Como se você tivesse tido aquele sono da beleza, sabe? Além de ter uma cobertura média construível, isso quer dizer que você consegue aplicar mais de uma camada para obter mais cobertura do produto. E o melhor, é aquele produto que a gente ama e que muita marca está lançando. Que é um corretivo híbrido. O que seria isso? Uma mistura de maquiagem, que além de maquiar, oferece tratamento de skincare. Cuidado com a pele. Exatamente. Maravilhosos ativos de skincare. Tem colágeno vegano. Tem, sim senhor. Tem niacinamida, que é maravilhosa. Deixa a pele mais iluminada. Tem um cuidado muito bom, gente. Então, isso não quer dizer que você vai dispensar os seus cuidados com a pele. Longe disso. Mas se você pode ter um produto que está cuidando, que trata a sua pele ao longo do uso, é a junção do melhor mundo, né? O melhor dos dois mundos. Outra promessa desse corretivo que me chamou muito a atenção foi a longa durabilidade. Então, ele promete ficar intacto no seu rosto, sem a necessidade de retocar, por até 16 horas. É muito tempo. Ninguém usa maquiagem durante todo esse tempo. Mas pode acontecer da gente pra uma festa, um after, enfim. Se ele oferece, a gente vai aproveitar, não é mesmo? Agora sim, o que me fez correr pra comprar esse corretivo foi a promessa dele não vincar, não acumular, não realçar a região abaixo dos olhos. E isso acontece bastante comigo, porque eu tenho a pele normal, a seca, mas já tenho 34 anos. Então, a região dos olhos, né? Natural, todas nós vamos envelhecer. Então, acontece do produto vincar, marcar um pouquinho. E eu percebo que depois que eu passei dos 30, isso é mais recorrente, sabe? Acontece mais. Não dá pra pegar e passar aquele rebocão, usar aquele shape tape da Tarte. Não rola comigo, tá? Não é um corretivo que me deixa bonita, que eu me sinto confortável. A história por trás desse corretivo é muito legal, porque Charlotte Tilbury, a maquiadora e idealizadora do produto, ela trabalhou durante anos nesse produto, durante muito tempo. E é legal porque ela testou com os amigos, familiares, e ela relata que todo mundo se sentia fabuloso, com aquele ar de descanso, aquele ar mais acordado, e falava uau quando usava esse produto. Eu achei muito legal a história por trás da criação e desenvolvimento do produto. Essa parte é muito legal, já trabalhei com isso, e é surreal você desenvolver um produto, você testar em várias pessoas. Enfim, uma curiosidade que eu acho bem legal. Também promete deixar a área instantaneamente mais hidratada, e isso faz muita diferença quando você aplica um corretivo. Às vezes você tem um corretivo excelente, mas você aplica nos olhos e a região tá totalmente desidratada, com certeza isso vai comprometer o resultado e o desempenho do corretivo. Então são muitas promessas maravilhosas, e eu tô louca pra saber, na verdade eu já sei, porque eu já testei esse corretivo, mas eu tô louca pra usar aqui com vocês e contar e mostrar o desempenho do corretivo. Bora! Então chegou a hora da aplicação. Essa aqui é a embalagem do Bonito, olha só. Eu vou mostrar aqui a cor. Uh, estamos em processo de adaptação, gente. Aqui, ó. E esse corretivo, pelo que eu pesquisei, idealmente é pra ser aplicado por cima da base, porque é um corretivo mais iluminador, com efeito lift e tudo mais, mas pra gente entender o potencial da cobertura desse bonito aqui, eu vou aplicar no rosto sem nada, e depois eu faço a aplicação da base e o corretivo por cima, tá? Então eu já estou com a pele hidratada e vou aplicar esse primer aqui da Smashbox. Mara. Então vamos lá, aplicação. Eu vou aplicar um pouquinho aqui no cantinho interno dos olhos e um pouquinho no canto externo. Sem espalhar, já dá pra ver que é um corretivo que tem uma... que vai oferecer uma boa cobertura, ele tem uma cobertura média, mas ele tem uma textura, eu vou espalhar pra vocês verem. Vou usar esse pincelzinho aqui da Real Techniques, que ele é próprio pra aplicar corretivo. Ele tem uma textura como se fosse um bálsamo, realmente. Não é muito líquido, não é muito espesso, é fácil de trabalhar. Essa é a diferença de um lado pro outro aplicado. E o que eu vou dizer pra vocês? É óbvio que dá pra ver que já tem uma boa cobertura, mas ele é um corretivo extremamente radiante, luminoso. Então, o que eu gosto e prefiro na hora de fazer a correção dos olhos? Eu gosto de usar um corretivo exatamente no tom da minha pele. Não gosto de usar um corretivo muito claro pra fazer a correção, porque eu acho que peca, falta, assim, sabe? Então, nesse corretivo, o que eu recomendaria pra vocês é escolher exatamente o corretivo no tom da sua pele, porque já é um produto naturalmente mais iluminado. Já tem essa proposta de dar um lifting, dar um up no olhar. O que é muito legal. Mas, se você quiser usar o corretivo direto na região dos olhos, como eu fiz agora, eu recomendo que você preste atenção e, de repente, suba um pouquinho na cartela de tons. O tom que eu escolhi é o número 3, Fair, que é um tom claro com subtom rosado. Eu escolhi esse tom porque eu achei que ele iria neutralizar essa região mais arrocheada das olheiras, né? Mas, eu achei que não foi exatamente esse o efeito. Um efeito bonito, super iluminador, mas eu acho que eu ainda preciso de mais correção abaixo dos olhos. E eu também acho que ele ficou um pouco claro demais. Eu gosto desse efeito, mas se eu já tivesse com a olheira com a pele mais uniforme, digamos assim. Vou olhar um pouquinho pra cima pra que vocês vejam a questão de acumular, marcar e evidenciar. De todos os corretivos, esse, assim, é de fato o que menos acumula ao longo do dia, abaixo dos olhos, pelos testes que eu fiz. Eu tenho uma pele normal, a seca, com textura, né? Enfim, então, acaba evidenciando quando o corretivo não tem um destaque nesse quesito de não vincar, não acumular, acaba realmente realçando as linhas. Enfim, isso é normal, né? Mas, quando o corretivo é bom e promete, como é o caso desse... Enfim, vou aplicar essa base aqui, Prism Libre, da Givenchy. A minha na versão Glow. Base aplicada. Agora sim, eu vou aplicar este bebezinho aqui do jeitinho que eu gosto. Vou aplicar no cantinho interno dos olhos, um pouquinho, e um pouquinho no cantinho externo. Assim. Pouco produto, porque realmente tem uma cobertura bem considerável, e vou espalhar da mesma forma. E olha só a cobertura. Agora sim, eu gosto muito mais do efeito dele na pele, por cima da base. Eu acredito que se eu tivesse comprado o tom 13,5, que também é um tom de pele claro, mas com subtom neutro, eu acho que eu conseguiria usar o corretivo sem a base por baixo. Mas nesse caso, com este tom, eu prefiro por cima da base. Me digam o que vocês acham. Vou aplicar mais uma camada para ver se ele constrói cobertura, permite a aplicação de mais camadas. Eu já sei, mas eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, vou aplicar de novo, ó. Aqui. E o cantinho de novo. Mas, ó, segunda camada aplicada, o que vocês acham? Realmente, né, reforça a cobertura, ilumina um pouco mais, e permite super construção. Então, se você gosta de usar o corretivo bem iluminado, abaixo da área dos olhos, ou se você gosta de mais cobertura, é um corretivo que você sim consegue construir camadas. e temos a aplicação feita dos dois lados. Eu gosto, gente, eu adorei realmente a aplicação. O que pega pra mim realmente é um pouquinho desse tom, um pouco mais claro, mais iluminado, e que eu prefiro usando um corretor por baixo, né, um tomzinho mais salmão. Aí sim, aplico a base e depois o corretivo. É a minha maneira favorita de usar, mas estamos aqui hoje aplicando só o corretivo, né, pra ver o efeito, pra ver o que ele entrega. Usei esse contorno meio bronzer da Hair Beauty, e vou usar charlotinha pra iluminar outras partes do rosto, porque pra iluminação esse tom tá mara. Só pra correção mesmo que eu insisto em dizer que esse corretivo você precisa ter atenção na hora de escolher o tom. E aí, gente? E a pele contornada and iluminada. Espero que esteja tudo esfumadinho. Se não tiver, dá um desconto. E como um passo de mágica, a gente já volta assim, quase, quase toda maquiada. Mas eu deixei pra fazer o final do processo com vocês, porque eu quero mostrar, né, todo o desempenho, ó. Fiz trionga no cabelo, fiz a maquiagem dos olhos, basiquinha, mas terminei o restante, sobrancelha, passei a máscara de cílios, e ó, vamos ver o corretivo, como que tá? Não retoquei, não fiz nada, ele foi por si só, e não passei pó também, importante, salientar que se eu tivesse passado um pó, provavelmente, o resultado seria ainda melhor. Mas eu vou deixar pra aplicar o pó aqui com vocês. vamos de zoom, vamos ver como é que, como que tá o resultado. Vamos assim, chama no zoom, o que vocês estão achando? Vamos ver do outro lado. O corretivo, pelo menos o meu tipo de pele, quando eu aplico, dá uns cinco minutos, eu já preciso, assentada, leves batidinhas, né, enfim, com o próprio pincel que eu apliquei, já é bom aplicar um pózinho, não resiste muito tempo. E esse aqui, nesse quesito, de longe, é o melhor que eu tenho. agora eu vou aplicar um pózinho, tá, no restante da maquiagem. Vou usar esse pózinho aqui, translúcido, da By Terry. Vou pegar um pouquinho, tiro bem o excesso, e vou aplicar pouco produto. Esse lado, acho que dá pra vocês verem melhor o que eu tô fazendo. E aplicar. Olha só como ficou depois da aplicação. E aí, no restante da minha pele, eu vou usar este pó aqui de charlapita na zona T. Primeiro. E o que sobra no pincel, eu uso no restante do rosto. Eu realmente uso pouquíssimo pó na minha pele. Depois de aplicado o pó, pra finalizar, vou aplicar esta bruminha aqui. isso aqui pra tirar esse efeito de maquiagem pesada, carregada. Então, temos, né, vamos tirar aqui para finalizar. e eu vou falar as minhas considerações. Então, este foi o resultado final da maquiagem, junto com o corretivo. O que vocês acharam? Está aprovado. Eu super aprovei, gente. Ele realmente cumpre todo o claim da marca, todo o apelo comercial. Então, é um corretivo que tem uma média cobertura construível. como vocês viram, a gente aplicou mais de uma camada e a pele aceitou super bem, adicionou um pouquinho mais de cobertura na pele, ficou mais luminoso. Então, está super aprovado. É um corretivo que praticamente não acumula abaixo dos olhos. Eu usei aí pelo menos umas sete horas esse corretivo e eu fiquei muito satisfeita. Nesse quesito, é o favorito de todos os produtos que eu tenho. Eu tenho produto, e olha que eu tenho produto. É um corretivo que corrige, uniformiza a pele, mas você também consegue iluminar e destacar o restante da maquiagem. Você pode usar tanto nos olhos, que ficou um resultado mara, e vocês viram que eu usei no rosto para dar esse efeito lifting, para definir mais o contorno e o restante da maquiagem. Está super aprovado. Eu não sei o meu ponto melhor de escolher, mas a única coisa que eu reforço é que você precisa escolher exatamente o tom, porque se você usa o corretivo muito claro e você tem a sua orelha mais assim inventada, o que pode acontecer? Pode ficar aquele efeito do pão invertido, né? Pode deixar a orelha mais assim inventada se você usa o corretivo muito claro. Então, eu estava explicando para ele mais isso para vocês. Óbvio. Então, se você tem... Não é um ponto negativo, mas um ponto de atenção para esse corretivo. Como ele é um produto específico para iluminar a maquiagem, eu considero ele um pouco mais claro do que um corretivo convencional seria. Então, se você tem uma olheira muito pigmentada, eu recomendo que você escolha um tonzinho acima na cartela ou use um corretor. O corretor seria um corretivo mais alaranjado, um corretivo salmão, antes de aplicar o Beautiful Skin Radiant Concealer. Então, é óbvio que o corretivo está super aprovado. Na minha opinião, um dos corretivos mais versáteis dos últimos tempos, porque você vai conseguir iluminar, destacar sua maquiagem, corrigir. É um corretivo que na primeira aplicação já te oferece uma boa cobertura, permite que você construa camadas, isso é maravilhoso porque você consegue dosar a cobertura para o seu rosto. 30 opções de cores, então tem uma gama muito grande, atende diversos tons de pele. É muito importante essa versatilidade na hora, né, de um produto de pele, principalmente no Play 2022, não é mesmo? E, gente, eu só tenho a elogiar esse corretivo. Muito bom, maravilhoso, versátil, equilibrado, textura na medida. Gente, foi amor. E é isso que eu tenho para falar desse corretivo. Charlotte entregou, entregou com louvor. Então é isso, gente. Se vocês gostaram deste primeiro vídeo, neste novo momento, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, comenta aqui o que você achou que eu posso melhorar, quais outros produtos, resenhas e tutupom e afins que vocês gostariam de ver por aqui. Tá bom? Um beijo e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau! Não gosta do meu cabelo assim? Não. Por quê? Sabe por que eu fico parecendo um anjo?